Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre sociedade e casamento Pra quem não sabe, o Renan é meu marido, eu acho difícil vocês não saberem disso Até porque tem muito mais um casamento aqui, né? É verdade E ele é meu sócio na Cosette Dreams, geralmente eu tô na frente, vocês veem a minha cara, vocês me veem falando Mas ele é sócio da Cosette junto comigo Então a gente vai conversar sobre essa mistura de sociedade e casamento É uma loucura, né? É, e ele tá com essa cara tipo, é, a gente vai conversar sobre isso porque eu não avisei, eu só pedi pra ele gravar um vídeo comigo Não estava esperando por esse vídeo, ela só falou assim, grava um vídeo comigo, grava, qual o tema? Sociedade e casamento Ah tá, legal, vamos lá Pois é, e se você gosta de vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like pra mim Esse vídeo faz parte da nossa comemoração, nosso especial de 10 mil inscritos Primeira coisa que eu quero saber de você Quase uma entrevista isso aqui agora Hum Pra você, qual é a parte mais difícil da mistura entre sociedade e casamento? A parte mais difícil é separar trabalho e lazer A gente não consegue, a gente não tem tempo, o tempo todo trabalhando, trabalhando Ela dorme pensando no closet, acorda pensando no closet, ela sonha com a closet Eu sonho muito com a closet Já eu uso, mas assim, eu tenho outras áreas que eu cuido também, além da closet Então às vezes acaba me cobrando também, cuidar mais da closet, dedicar mais ao closet Essa parte é muito difícil pra mim, tentar intercalar os meus horários Verdade É bem complicado E qual a parte mais fácil? A parte mais fácil é ter essa pessoa maravilhosa ao meu lado, essa mulher que é sempre muito organizada Muito dedicada Ela sonha, faz, acontece, ande, mas Então, gente, pra mim, a parte mais difícil é realmente a questão do lazer Eu ainda consigo separar alguns momentos de lazer Mas quando eu cobro dele, ele fica tipo Não, eu tô trabalhando Entendeu? Então a gente tem esse conflito na questão do lazer Porque eu ainda consigo diferenciar um pouco Em alguns momentos, mas ele já não consegue Então a gente tem muito conflito por causa do lazer E a parte mais fácil é, gente, qualquer perrengue, seu sócio tá aqui do seu lado Você resolve as coisas a qualquer hora do dia, em qualquer momento Porque você mora com o seu sócio Então isso pra mim facilita muito Porque às vezes, já teve, quando a closet tava pra começar Logo assim, nos primeiros passos A gente tinha reunião tipo uma hora da manhã Que era a hora que ele encerrava o trabalho dele Então essa flexibilidade de horário pra mim é muito boa De não precisar esperar, encontrar com a outra pessoa Pra poder resolver alguma coisa, né, não É, tem muitas vezes que até na hora da live Ela chega, não, para simplesmente isso aí Tem que resolver alguma coisa com você É, tipo, quando é urgente eu falo Muta o áudio da live que eu preciso te perguntar uma coisa Quando dá algum BO a gente tem que resolver rápido Tem que resolver rápido, é assim O importante é que a gente tá aqui junto A gente sabe quando vai poder falar, quando não pode Fica mais fácil É muito interessante É... Eu acho que a sociedade tem... E o casamento é muito você separar O que é sociedade e o que é casamento A gente ainda não conseguiu viver essa divisão A gente não sabe separar as coisas Essa é uma experiência que a gente tá vivendo E a gente realmente não sabe o que é casamento O que é sociedade No final das coisas, tudo é a mesma coisa É, e eu tirei a sorte grande porque Existem, assim, tipos de demonstração de afeto E o dela é o quê? Fala? Tempo de qualidade É, tempo de qualidade Pra dar afeto pra ela Eu não posso estar com o celular na mão Não posso estar com o tablet na mão Resumindo, não posso estar trabalhando com nada Tem que ser ela e só, entendeu? Isso pra mim é muito difícil Ele que tá falando da questão das 5 linguagens do amor A minha principal linguagem do amor É tempo de qualidade Então isso é um conflito que a gente vive Dentro da sociedade Dentro do casamento em si Porque ele é muito workaholic Muito, tipo Muito Se vocês acham que eu trabalho muito É porque vocês não viram ele Entendeu? Aí eu vou dar um spoiler aqui A não sabendo Mas ela vai gravar um vídeo Sobre essas 5 linguagens logo, logo Ah, vou? Vai É? Agora vai Então tá Se vocês querem esse vídeo Deixa aqui nos comentários É isso aí Uma coisa legal que eu acho Da sociedade e do casamento É você entender Dentro dessas duas instituições Qual é a competência de cada um O que cada um faz melhor Como eu já comecei isso no Instagram Eu sou o tipo de pessoa Que não tem controle nenhum Pra comprar coisas Principalmente a papelaria Eu sou assim Tudo que eu vejo pela frente Eu quero comprar E se não tivesse o aval dele Com certeza eu já tinha falido A coisa na área de compras Porque eu ia tipo assim Comprar 2, 3, 4 mil reais E eu falava Ah, não sei Vou comprar É isso aí É muito engraçado Porque assim Eu não tenho muito tempo De olhar a lista Escolher produto e tal E o que ela faz? Eu falo valor Ela escolhe 5 mil reais de produto E fala assim Não, não sei o que eu tiro aqui Aí eu tenho que pegar Aqui a lista de 5 mil E filtrar, entendeu? Por exemplo Estamos falando da nossa realidade O que a gente pode Ou não pode comprar A última compra Que a gente fez Num fornecedor que é fábrica O pedido Estava dando uns 1.500 reais Mais ou menos E eu estava pedindo Tipo 15 itens De cada coisa Ele virou tipo Por que você está pedindo 15 de cada coisa? Porque você não escolhe Uma cor Ou duas cores No máximo Escolhe 5 de cada um Eu sou muito assim Eu sou muito empolgada Entendeu? Eu sou extremamente empolgada Então essa diferenciação É muito importante Como a gente tem A outra competência também Que é muito O que eu falo aqui São as nossas As nossas soft skills Que eu sou uma pessoa Emocionalmente Um pouco mais resistente Para conflitos Para crise Para problema Do que ele Então as vezes Quando ele tem algum problema Alguma coisa para resolver Está sob algum tipo De pressão Eu consigo maneirar isso Não me desesperar E resolver a questão Não é não? Aí consegue meio que Direcionar para a solução Do problema Enquanto eu fico Ai meu Deus O que eu faço agora? Exatamente Podendo dizer que eu sou aquariana Eu tenho sangue frio Então eu consigo resolver Conflitos de uma forma Um pouco mais tranquila Do que ele Então a gente tem um complemento Eu acho que isso Que é legal Sem contar também As hard skills Que são as competências Técnicas Como eu faço administração Então acaba que eu fico Mais com a parte De gestão da empresa Você vem com as ideias Você vem com vendas Você vem Olha Você viu aquilo ali Aquilo ali é interessante O que acha de a gente tentar? E tal E a minha parte técnica É gestão Quanto que está Quanto que eu tenho que pagar Para tal pessoa Em tal dia Como que eu vou fazer O marketing dessa campanha Como que vai ser essa campanha Então acaba que eu fico Com essa parte Um pouco mais técnica Tirando a parte do financeiro Que você não pode Cargar de jeito nenhum O financeiro eu não cuido Gente, meu financeiro É o fluxo de caixa Eu coloco o que entra O que sai Ponto E ele maneira Essa parte de Você não vai comprar isso Maneira na quantidade Daquilo Como é que está o caixa Então ele acaba controlando Essa parte mais do que eu A gente decide junto também O preço que vai ser vendido O produto A gente coloca todos os cálculos De frete Embalagem Entrega Isso a gente decide tudo junto A gente decide junto Isso não tem uma decisão Na empresa Seja de compra Seja da cor da sacola Que a gente vai embalar Que a gente não decida junto Exatamente A gente tem muito isso Para não ficar desigual Né gente Até o envio A gente conversa Sobre qual vai ser melhor Se vai ser melhor envio Se vai ser É, se a gente por exemplo Citar a diferença de 10 reais Do correio para transportador E aí, compensa? Como é que vai ser a diferença De entrega para essa pessoa? Ah, mas a localidade dela É melhor correio Então vamos de correio Então a gente conversa Sobre tudo isso Tudo, tudo, tudo mesmo Logística Até porque tem transportadora Que não compensa A gente ir lá entregar De carro na transportadora É, que ela fica longe Para a gente Então assim Tudo isso é conversado Principalmente essa parte de Até as entregas Que a gente tem que fazer de carro Ele consegue ter mais controle Do que eu Porque para mim Qualquer coisa faz de carro Eu não tenho noção De preço de gasolina Eu não tenho Na minha cabeça Não entra o cálculo De gastos de gasolina De seguro De gasto do carro e tal Isso é com ele Porque para mim Eu vou dar um exemplo Outro dia ela queria fazer Uma entrega Que era 40 minutos daqui E ela queria ir de carro Eu queria ir de carro Eu falei Mas não é fácil mandar pelo correio Você vai gastar mais de gasolina Do que o valor do correio Exato Então entende que Que é um complemento É uma junção Que tem sido A junção do sucesso E aquela coisa Como que a gente lida Com um conflito de opinião Geralmente ela sai emburrada É Eu sou a criança mimada Que fica o pé da vida E fecha a cara Exatamente Entendeu? Eu não tenho maturidade Para essas coisas Eu sou muito explosiva Para algumas decisões Para algumas coisas Então quando ele fala Não Eu não quero isso Eu não Assim Eu contesto Eu falo Não, mas por que não? Vamos tentar Dessa forma Não sei o que Quando a resposta é definitiva Não Eu fecho a cara Eu vou embora Para saber Eu fico muito brava No caso que eu não tenho que sair de casa Eu fico chateada Porque você fala Que não pode alguma coisa É Isso porque Experiência de filha única Eu sempre tive A maioria das palavras Foram sim É mimada Para mim É, foram sim Então quando eu ouço Não eu fico empurrada Não pode ser contrariada Tá, isso serve para a sociedade E para o casamento Vamos supor Eu queria Quando a gente mudou para cá Eu queria comprar uma mesa De qualquer jeito Eu queria aquela mesa Eu queria aquela mesa Eu queria aquela mesa E ele não Não vai comprar mesa Eu fiquei uns três dias Sem falar que é direito Entendeu Porque eu queria a mesa E a gente foi comprar a mesa O que? Quase Tem quase um ano Que a gente mora aqui Agora que foi trocar a mesa Agora deu para trocar a mesa E ele falava Não, eu quero mais conversar com você Não fala comigo Não encosta em mim É mais ou menos assim Então Tem defeitos Tem qualidades E isso é Além de um problema Muitas vezes Também é um complemento Porque eu tenho baixa tolerância A frustração Então eu fico muito chateada Quando alguém fala não Para mim Para alguma coisa Muito chateada Eu fico muito embirrada Mesmo E já ele Quando fala não E ele Tá bom Volto para o próximo Eu não consigo simplesmente lidar Mais ou menos assim É, mas você é muito mais tranquilo Do que eu Sim Eu busco alternativas É E para a gente encerrar esse vídeo O que você acha Que está sendo a parte mais Sensacional De ver uma empresa crescendo E gerenciar ela Junto com outra pessoa Eu acho que a parte mais incrível É ver ela dar certo Tipo assim Quando a gente começou a closet Ela tinha um grande sonho E eu não É Para mim era só assim Ah É mais um negócio Uma vez vai dar certo Não vai e tal Quando começa a dar certo Você fica Nossa, o Neck está dando certo mesmo É, gente Para quem não sabe A closet sempre foi uma ideia minha Sempre foi uma paixão minha E eu sou uma Eu vim de brinde É Eu sou uma pessoa Apaixonada por papelaria Desde criança Eu fazia coleção de canetas Sempre com um estudante muito assíduo Então eu sempre consumia Muito papelaria Ao contrário dele Que era aquele estudante Que não via a hora de largar Tudo Então ele nunca ligou Para essas coisas Esquecia estar murchando Para ir para a escola É Era tipo assim Ele A mãe dele conta muito Que é uma criança Muito difícil Para estudar E eu já fui o avesso Então a minha paixão Por papelaria Era muito grande Aí ele é tipo Vender papelaria No meio de uma pandemia Onde as pessoas Não contendo aula Ele estava tipo Você tem certeza? Mas resolveu apostar Né Eu acho que o importante O que motiva muito É o voto de confiança Que ele dá Para poder começar O negócio A gente deu o passo inicial E falou Agora não Não tem mais Como voltar atrás E aí a gente começou Toda a criação E tudo mais Está começando a dar Um retorno muito legal Então isso é super interessante Né Bem legal É divertido E está sendo uma experiência boa Com certeza A gente está Com quantos meses de casado A gente casou em setembro A gente tem Nossa Tem dois meses Mas tem dez anos A gente tem dois meses de casado E seis de sociedade Né A gente abriu sociedade Antes de casar É isso aí Tá com sono? Um pouco Ai Então é isso pessoal Espero que vocês tenham Tido um pouquinho de ideia De como é a sociedade Em um casamento E a principal base Para mim É a confiança Você confiar Que a outra pessoa Vai estar com você ali Naquela sociedade Nos momentos bons Nos momentos ruins Isso serve para o casamento Isso serve para a empresa Né Isso aí E qual a sua visão De tudo isso Para a gente poder encerrar? Bom Eu acho o seguinte Qualquer negócio Que você for fazer Dedica 100% Não desiste Por mais que pareça Que não vai dar certo Cara Tenta ao máximo Se você ver que realmente Não vai dar certo Tenta mudar o foco Para quem não sabe A closet inicialmente Era uma loja de roupas Isso Eles sabem Ela deu certo Mas Tipo assim Exigia muito De algo que ela não tinha Como fazer no momento Então acabou Transformando a closet Para uma papilaria Que foi algo Mais próximo Da realidade dela Da nossa realidade Na verdade E que agora Está dando muito certo Exatamente E ele apoiou Desde quando a closet Era roupa Ele super apoiou A gente não era casado Eu não morava com ele Ele acompanhou um pouco De fora Como era Mas ele apoiou Do mesmo jeito A gente brinca Que eu sou empreendedora Entusiasmo Tudo eu quero empreender Entendeu Eu fico assim Por que você não abre Uma loja de game? Por que a gente não abre Uma loja de roupa agora? Por que a gente não abre Não sei o que? Vamos abrir esse negócio? Eu sou muito assim Eu sou muito Quero abrir tudo Quero ter um milhão de empresas Mais ou menos eles Mas funciona bem A gente está dando certo Já eu sou aquele assim Para abrir isso Custa não sei o que Eu tenho que fazer esse aqui Vou precisar disso aqui Então não dá Ele é a cabeça do dinheiro Eu sou a cabeça do gasto Entendeu Tudo eu quero comprar Tudo eu quero Tipo assim Eu queria Vamos dar um exemplo De empresa e casamento Na empresa Eu queria Transformar a closet Num showroom Para ontem Eu saí pesquisando tudo Eu entreguei para ele A família e pronto É isso aqui Ele virou assim Aham De onde eu enxergo o dinheiro E eu Não sei Mas custa isso aqui Entendeu? É mais ou menos assim A pessoa A pessoa Duda Não Se eu dividir em 30 vezes Eu consigo pagar Tanto 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 Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Que quer fazer o negócio Acontecer E não quer pensar muito No quanto eu vou gastar Para fazer acontecer Agora uma coisa Que você Acha que você Não tem equilíbrio Que você não manda bem nisso E eu mando muito bem Algumas tomadas de decisões Eu fico muito em dúvida Em como reagir Eu penso Nossa Será que você quer a melhor forma de falar? Será que essa é a mensagem Que eu devo mandar? Hoje por exemplo Eu acabei me desligando De uma organização Que eu fazia parte E eu pedi a ajuda dela Para elaborar uma mensagem Que era mais técnica E tal Eu estava falando com diretores Eu queria passar uma imagem Mais séria Então ela me ajudou nessa parte É a parte de comunicação Geralmente é comigo É a parte de RH Vamos dizer assim E com ela É eu Eu assim Talvez Porque Eu tenho muita facilidade De comunicação A mensagem que ele estava lá Tentando escrever Eu escrevi em 10 minutos E mandei para ele Edita da forma que você achar melhor Exatamente Entendeu? Então eu acho que É complemento É sempre um complemento Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês Entendam como é Essa experiência De casamento Sociedade E caso você viva Essa realidade Comenta aqui Que eu quero saber Como funciona a dinâmica De vocês É isso aí Um beijo Para vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau Até o próximo Tchau